Bom, Rui, nós... foi agradável demais conversar com você. Eu que já conhecia esse espaço, eu que tenho o privilégio de ser seu amigo e frequentar a sua casa, mas nós estamos chegando ao final do programa e agora você pode deixar seus agradecimentos, suas despedidas, e eu que estou bastante feliz porque há oito anos eu convido você para vir ao programa Literatura em Foco e você sempre encontrando uma razão para não me dar a entrevista. E hoje você gentilmente recebeu a gente aqui, a equipe, para poder gravar essa entrevista. Então, agora você se despede e agradece. Abraim, eu só tenho a te agradecer. Esses oito anos fez com que a gente amadurecesse mais a nossa amizade, que a gente, sabe, estreitasse mais os laços. Eu acho que tudo na vida é importante. E essa demora foi importante também, porque hoje o prazer foi muito maior do que se a gente tivesse feito esse programa há oito anos atrás. E eu só tenho a te agradecer mesmo, porque eu acho o seu programa sério, de muita informação e de muito valor para a nossa história, para a nossa cidade, por que não dizer, para o Brasil todo, porque na verdade a Rede Amazônica é a voz e a cara da Amazônia. Tá certo. E assim, com esse entusiasmo de Amazônia, nós vamos chegando ao final do programa. E neste programa você vai viajar em tudo aquilo que nós falamos, porque nós temos imagens de todos os ambientes, de todas as peças, todas as raridades. E assim, com esse entusiasmo de Amazônia e 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 Amazônia. Amazônia e Amazônia e Amazônia. Amazônia e Amazônia e Amazônia.